Recentemente, uma jovem de 17 anos de idade morreu no Hospital Municipal de Bengala, depois de ter sido assistida pelo suposto enfermeiro no posto ilegal. Bem legalizado não, mas aprendi nos hospitais onde fiz o estágio. Esse posto médico tem capacidade de fazer parto? Praticamente não tem capacidade, eu só tentei ajudar a moça. Aqui não se faz parte, eu só ajudei a moça. Deu entrada já com matosa, com quadro convulsivo e com elevado nível de gravidade. Os profissionais de serviço, na altura do banco de urgência, tomaram as medidas necessárias para uma possível reanimação, mas infelizmente em alguns minutos que permaneceu conosco não foi possível reverter o quadro, portanto foi declarado o óbito. Um posto médico nos fundos de uma residência. É aqui que um cidadão que se fazia passar de enfermeiro assistia os seus pacientes. Uma equipa do CIC e da Inspeção de Saúde constatou que o lugar não reúne condições técnicas nem de higiene para desenvolver a atividade. O suposto enfermeiro não está habilitado e o posto é ilegal. Os postos de enfermagem são instituições destinadas a prestarem primeiros socorros, pensos e injeções. Não é o caso deste suposto posto, onde podemos observar algumas camas, podemos observar material do laboratório de análises clínicas que para postos de enfermagem nada tem a ver. São material que no mínimo deviam ser utilizados para um centro ou uma clínica. E trata-se de uma unidade que funciona ilegalmente, sem nenhum documento que autoriza o funcionamento do exercício da medicina privada. Não é a primeira vez que o suposto enfermeiro assiste pacientes no seu consultório, mas que depois os familiares são obrigados a transferir de urgência para a humanidade hospitalar. No princípio desta semana notificamos dois casos que vieram precisamente do posto em que ele funcionava e que percebemos que era este indivíduo que tinha passado aqui no hospital. O posto médico foi encerrado pela inspeção de saúde. O dono do imóvel e o suposto enfermeiro foram detidos pelo SIC. Foi imediatamente detidos os mesmos. Neste momento foi elaborado o competente processo e remetido ao Ministério Público. O posto médico encerrado está localizado no bairro Viva Paz, Zona B, periferia da cidade de Bengala. E aí E aí Obrigado.